E aí galera, pra quem não conhece, esse aí é o rodotrem no cambão, ou seja, ele tem um sistema atrás dele ali, que ele é feito no cambão, olha lá pra vocês verem, ele tem a quinta roda que fica lá na articulação do caminhão, e aqui ele vem um cambão, como se fosse uma carrocinha, tá vendo ali, nessa segunda carreta aqui tem mais uma quinta roda, que vai ali, e aqui ele vai o engate atrás da outra caçamba, então isso aqui é o rodotrem cambão ó, vocês podem ver ó, como é que ele é, aparentemente assim, parece ser chato de manobrar ele, mas depois você pega a manha nele é tranquilo, é só você pegar o jeito de saber conduzir o cambão dele ali né, que é essa parte aqui do meio ó, que esses dois rodados, depois você aprender a conduzir a segunda carreta com aquele cambão ali, ele fica fácil porque ele vira muito fácil, ele vira em qualquer lugarzinho, ele vira, melhor que os bitrinsão, é só você saber conduzir o cambão dele ali, ele é bem facinho de virar ele em qualquer lugar, muito bom, tem que ter manha né, aí você consegue